É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Você está conferindo uma super novidade aqui na Suzuki De Castro, Daniel, é impressionante como os detalhes fazem toda a diferença num carro. Esse é o Limited Edition, já estemos aqui em solo, à disposição no nosso showroom, carro com diferencial, venha ver e se apaixonar. Maravilhoso! E tem SX4 também, esse carro que é tudo de bom, hein? Esse é o crossover mais querido do Brasil hoje, carro 4x4, 4x2 e também com reduzida. É um carro especial, Karina, para neve, para aquaplanagem aqui em país tropical. Ou seja, um carro que com toda a segurança do mundo, você pode sim oferecer mais conforto para a sua família. Sem contar o design, é lindo esse carro, porta-malas espaçoso também? Bem espaçoso, são 470 litros de porta-malas, rodas de liga leve a partir do aro 16 até o 19, disponível para toda a linha. Temos mecânico, temos automático, com airbag duplo ABS com EBD. Tudo isso, Daniel, por um preço incrível. A partir de quanto? A partir de 62,450, você conquista seu Suzuki SX4. Quer conhecer mais sobre o carro, sobre essa grande empresa que tem mais de 15 anos de história? Pode acessar agora, thecastraautoshow.com.br. Divirta-se!